E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série de Spore E hoje nós temos que matar esta missão aqui Encontre um império alienígena Muito bem Então como a gente vai encontrar o império alienígena No meio de tantas constelações Tantos sistemas solares e tals e tals Nós vamos usar o nosso radar Quando a gente passa o mouse sobre uma dessas estrelas aqui Que na realidade pode ser um sistema solar completo Cheio de planetinhas também A gente escuta um barulho Ondas de rádio, ondas sonoras Então, aqui não tem nada Tem animais, porque tem as patinhas aqui Temos duas espécies de animais aqui Temos especiarias azuis Aqui também não tem Então acho que a gente vai ter que se afastar um pouco do nosso sistema Ó Não tem nada por aqui Ó Aqui tem Estou escutando a voz de um alienígena Temos aqui Aqui também Maldren E xilacos Bom Maldren E xilacos Vamos dar chegadinha em xilacos Vamos ver se é mesmo lá Só que pra gente chegar lá A gente vai ter que fazer uma estratégia doida aqui Porque a gente não pode sair desse círculo aqui Então a gente vai ter que ir Aos pouquinhos Ó Porque realmente é complicado Ó Estamos chegando Xilacos Ok, bora lá Esse aqui é o sistema solar deles Ó lá Encontramos Uma outra nave, hein A equação de Drake Estava correta Uma raça de alienígenas vivos Nós não estamos sozinhos Parece que eles mandaram um emissário para cumprimentá-lo Você deveria falar com eles Abra o seu painel de comunicações Aqui nosso painel de comunicações Nós vemos que o poço da natureza Cheio da força vital De todas as coisas Produziu outra espécie inteligente Saudações Nós do Império Sivers Acreditamos que há lugar para todos Na teia vital Galáctica Viva em harmonia com a natureza E podemos fazer nossas jornadas juntos Como você se chama, amigo? Bom É uma espécie alienígena amistosa, né? Então Eu sou da espécie Luxus E venho em paz Ok Se eu quisesse já partir para a porrada Temos a opção aqui Atenção, inseto Eu venho do poderoso e magnífico planeta Luxus Já chegava chegando, né? E eu vou ser amistosa Porque estou começando agora E nós temos que fazer bastante aliados Tá, galera? Que todos os nossos mundos sejam frutíferos Será uma honra Muito bem E aqui nós temos aqui Agora aberto algumas opções Comércio Eu posso reparar a minha nave Posso recarregar a energia da minha nave Que ainda tem um pouco de energia ali Tem bastante energia Eu não vou recarregar, não Tá um pouquinho danificada Mas também não compensa eu gastar dinheiro com isso Porque toda vez que eu posso reparar Nos planetas alienígenas também, olha Mas aí eu tenho que gastar dinheiro No meu planeta é gratuito Então eu prefiro ir para o meu planeta E reparar a minha nave lá Temos aqui algumas missões Nós sempre podemos aceitar ajuda Na nossa jornada de expansão Da teia vital do universo Vamos discutir esse assunto Eu sou muito útil, sabe? Precisa de uma mãozinha? Isso aqui é o meu luxus Ele está se prontificando a ajudá-lo Quando ele precisar, tá? Bom, mas eu vou fazer o seguinte Vou só finalizar aquela missão E depois eu volto aí com mais calma Agora temos que voltar a nossa planeta casa, né? Homeworld Nosso mundo, né? Retorno ao seu Homeworld Ok Vamos voltar para o nosso Homeworld Mapas estelares O filtro Amigos e Inimigos Mostrará as regiões do espaço Controladas por amigos e inimigos Ou, óbvio O filtro Império Mostrará todas as estrelas ocupadas por impérios e alienígenas Aqui Aliados e inimigos Deixar marcado porque a gente pode Ele vai mostrar quem são nossos aliados ou não Impérios, tá? Também ele vai mostrar Temos outros Outros alienígenas aqui para visitar Mas temos que voltar para casa, né? Então vamos ter que fazer o nosso caminho inverso aqui de novo Com cuidado aqui Peraí Deixa eu ver aqui 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 direto Beleza Já estamos aqui no lugar que podemos acessar o nosso sistema solar Muito bem Vamos voltar para casa Essa missão cumprida O chefinho está chamando O download dos dados gravados São muito incríveis, capitão Nós não tínhamos ideia Que existiam outras civilizações Tão perto assim da gente Então provavelmente é uma boa ideia Manter uma boa relação com essas raças Que podem ser aliadas no futuro Podem ser aliados Podem ser aliados no futuro Mais ou menos isso Mais ou menos isso Eu não sou muito boa em inglês Mas assim Eu entendo para mim O ruim é traduzir assim Simultaneamente Assim para vocês Assim fica meio complicado Tá Então eu estou dentro Bora lá Vamos dar uma reparada na nossa máquina Vamos recarregar Reparar É grátis mesmo Beleza Comércio Nós temos aqui quatro especiarias vermelhas Eu notei aqui Que a gente pode comprar pacote De colonização E precisamos de 150 mil Sporegranas No momento temos 114 mil 925 Não podemos comprar mais pacote De colonização Para sair colonizando os outros planetas Então nós temos que conseguir mais Eu acredito que se vendermos Nós coletamos as especiarias E vendemos Nós vamos conseguindo a graninha Para conseguir essas coisas aqui Também tem outras coisas Temos as ferramentas de terraformação Aquele esquema de T0 T1 T2 T3 T4 Sei lá o que Acho que é T1 T2 T3 Se eu não me engano É terraformação São planetas que foram transformados Para que houvessem aí A colonização Então tem planetas aí Que é T0 Então você precisa fazer a terraformação Tem muita coisa que eu não vou conseguir fazer em vídeo Galera Então são algumas missões Mais legais Assim a gente faz Outras coisas eu vou ter que jogar em off Porque Tipo Tem outras coisas que a gente pode fazer Que é visitar vários planetas E aí a gente vai conseguindo Mais emblemas Que são esses Trequinhos aqui Tá Então eu preciso visitar vários planetas Imagina se eu ficar visitando vários planetas em vídeo Uma coisa chata pra caramba Então eu vou fazer isso em off E aí eu vou aumentando aqui o nosso skill Aqui Tá Ok Adeus Então vamos procurar Vamos procurar vender agora Vamos vender Spice to another empire Lembram daquele outro planetinha Alienígena Se a gente não conseguir vender pra eles A gente vai tentar vender pra aquele Que a gente já fez amizade Certo Então vamos marcar aqui Já visitamos Esse aqui É o chilacos Que a gente acabou de fazer amizade aqui Eles tem bastante especiarias lá Da verde Da rosa E da azul E agora a gente vai tentar ir naquele outro Ó Modren Será que eles são do bem ou do mal Hein? Eu tô um pouco preocupada Porque eu não tô preparada ainda Pra lutar Eu acredito Recebendo transmissão do império Diva Betty Eita pegas Vamos lá Você está na nossa zona de segurança Não faça movimentos repentinos Ok né Fazer o que? Opa Território inimigo gente Este é um território inimigo Essa raça continuará atacando Enquanto você estiver no território deles Você precisa decidir Fugir Lutar Ou fazer a paz O que vai ser? Gostaria muito de fazer a paz Este território é controlado Pela raça Desta estrela de origem Eles consideram A sua presença Como um ato de agressão Meu Deus Manos Eu não quero Maldade por ninguém Cara Sério Vamos chispar daqui Vai Quando a gente não pode Com o inimigo A gente tem que se juntar Vamos a Maldren Estão indo atrás de mim Cara Sai de perto Império diva Ah meu Deus É império deles Como é que a gente consegue Fazer amizade? Vamos Eles estão chamando Não preste atenção As várias armas Apontadas diretamente Para a sua cabeça Eles Elas estão aqui Para a sua proteção Eu sou da espécie Luxus E vem em paz Vamos ver Desde que você mantenha Sua humildade Não teremos motivo Para brigar Será uma honra Beleza Comércio Não tem ainda Posso fazer recarga Mas eles me cobram Diplomacia A poça pode falar Mas o oceano Vai ouvir? Conte-me mais Sobre a sua filosofia Por favor Aceite nosso presente Para que possamos Ser amigos Eu gostaria De estabelecer Uma rota comercial Com você Havia algo Mais Que eu precisava Falar com você E agora? Conte-me mais Sobre sua filosofia Vamos lá Ah Luxus pergunta Sobre o império Divabete Luxus está nervoso Luxus está com medo Medo dos impérios Divabete Olha só o português Quem traduziu esse jogo Tá doido Bom Todas as espécies Devem temer os impérios Divabete Pois nós seguimos A filosofia da força Somos fortes E poderosos E nossos exércitos São vastos A força Nos mantém firmes E nos traz A vitória Nos campos De batalha Diga Quem é mais poderoso Que o império Divabete As vezes Outras espécies Acreditam ser mais fortes E eles sempre Estão errados Existe apenas Uma espécie Que não podemos derrotar E não é a sua Sim Isso é fascinante Obrigado por compartilhar Este conhecimento Diga então O que você quer O Divabete Quero nada Obrigada Então essa estrela Maldren Temos um Povo aí Que tá mais ou menos Com a gente Temos que procurar Uma outra estrela Ou então Vamos voltar lá Nos xilacos Lá o cuna Tem coisa aqui Vamos ver Se a gente consegue chegar Gente Esse episódio Vai ficar gigante Não é mole Não é mole não Como é que eu vou fazer Pra chegar Aqui 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 Ai meu Deus Não atire em mim Rapaz Eu sou do bem Sai Meu Deus A erbin Já tive aí Eu acho Não Que gente chata Cadê aquela outra estrela Tá aqui Achamos Bora lá Vamos ver Se eles são do bem Ou do mal Estão chamando Seu formato Não é familiar Amigo Como você se chama Eu sou espécie Luxus E venho em paz Todas as criaturas De valor espiritual Querem apenas paz Harmonia E um distante coro De vozes angelicais Será uma honra Nobre Luxus Diga Diga-nos O que você deseja Comércio Eu quero vender Vender Você compra? Bele Muito bem Macote de colonização Por 75 mil Eu quero comprar Beleza Fizemos uma boa Uma boa coisa aqui Muito bem Obrigada Obrigada Ganhei um treco Aqui Ganhei um badge Uma etiqueta Sei lá o que é isso Um crachá Vamos ver lá O que é Você entrou em contato Com três impérios Viajante Um Ganhei uma recompensa Reward Um badge point Muito bem Muito bem E com isso galera Finalizamos aqui Vamos retornar para casa E finalizar o vídeo Vamos agora Temos que ir com cuidado Aqui Esses planetinhas Vermelhos aqui Maluquinhos Muito bem Voltamos para casa Estou curtindo bastante Essa estágio espacial Do sport Está muito gostoso De jogar Você coletou especiarias A especiaria É uma mercadoria valiosa Colete-as Nas suas colônias E no seu planeta de origem Toda vez que visitá-lo Ok O chefinho está chamando Bora lá Good job Bom trabalho Mantenha os cofres Dos nossos tesouros Cheios Para permitir Compras De mais Ferramentas Para sua Espaçonave Pague Por seus Reparos Reparos E recargas Você vai me cobrar agora? Não faça isso Construa novas Mais colônias Construa mais colônias Assim como Envie Contribuições Para outros impérios Para ajudá-los Para ajudar a construir Um relacionamento Nós temos Plena Plena Não Temos Sei lá Mais missões Para você Para você agarrar E pegar Se você escolher Ok Estou dentro Mas no próximo episódio No próximo episódio A gente continua Com as missões Beleza? Um super beijo Para vocês Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários Compartilhar Nas redes sociais Porque isso ajuda Muito Muito mesmo Na divulgação Do canal Ok? Um super beijo De novo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau